O policial não pode errar, o policial não pode tirar férias, o policial, é engraçado que eu não vou citar nomes, mas uma pessoa que está aqui, depois de fazer o 7 de setembro, foi um dia terrível, depois de fazer um monte, pegou férias e está preso. A gente não pode tirar férias, a gente não pode fazer no policial, é como um pastor, o policial ele tem, 24 horas ele é policial, mas eu queria dizer para vocês que muitas pessoas honradas sentaram aqui, eu não conheço pessoalmente os comandantes que sentaram aqui, mas são homens honrados, e eu queria dizer que infelizmente, infelizmente, nós sempre contamos com a força do exército, com a tropa que ficava lá embaixo do planalto, sempre contamos com a força do exército, nesse dia aconteceu alguma coisa, eu não sei que eu não estava aqui, eu não tenho poder mais sobre a polícia, você falou muito bem, eu sou da reserva, eu nem me apresento mais, hoje eu sou pastor, hoje eu prego Cristo, e eu acho que esse país precisa de Jesus e de amor, eu não creio, inclusive peço, deputado Chico Vigilante, peço ao presidente Lula, que eu inclusive votei nele, que ele tenha misericórdia. Na outra eleição, em outras, é, em outras, que ele tenha misericórdia, que haja um indulto para aquelas pessoas, que eu sei que ele não é uma pessoa má, eu sei que ele não é mal, eu peço ao ministro Alexandre, que ele olhe com carinho, e realmente, tem gente ali que estava, se vocês virem esses senhores que estão comigo lá, eles vão morrer presos, se ninguém, se ninguém olhar para aquelas pessoas, são pessoas anônimas, eu sou anônimo, que poder eu tenho, quem sou eu? Se me deixarem preso até o resto da minha vida, e daí? E daí para alguém, o que o peso eu tenho mais? Sabe para quem eu estou fazendo falta? É para a minha família, para os meus filhos, deles eu sinto saudade, mas eu queria defender aquelas pessoas, gente, tem imagens. Desculpa. Eu, apesar de ter o tempo ilimitado, mas eu tenho meus colegas ainda que querem fazer as perguntas, eu tenho mais umas dez perguntas aqui para o senhor, mas o senhor já respondeu aí para o deputado Chico, são perguntas que a gente vai, né, sempre martelar na mesma coisa, e o senhor já disse. Eu quero terminar a minha oitiva dizendo só uma coisa, presidente, se o presidente Bolsonaro tivesse reconhecido a derrota e tivesse agido como qualquer pessoa normal, nada disso tinha acontecido. Bom, vamos lá. Obrigado.